Música Alô? Alô, ô quequinha Eu tava olhando aqui A turma tá lavando a mão Toda hora A noi tá passando arco em gel Ô fia, mas noi tem que usar Máscara tu mãe Olha, vê se eu uso Máscara aí em casa, viu? Ô pai Eu não tenho máscara O que? Olha, se vira fia Dá um jeito Tá? Coloca a máscara que é bom Tu mãe Eba, tive uma ideia É lasqueira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha pai E não é que deu certo mesmo? Eu fiz dois Um pra mim E outro pra você É lasqueira Tchau, tchau 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 Tchau